Bom dia, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco da alimentação que eu estou fornecendo para o meu casal de calopsitas Eles estão em período reprodutivo, estão com dois filhotinhos, o primeiro filhote está com seis dias de vida e o segundo filhotinho com quatro Estão se desenvolvendo super bem, e o que eu estou fornecendo, eu estou fornecendo a farinhada da reino das aves Para mim é uma farinhada muito boa, eles gostam bastante Também para complementar eu estou usando estrusada da Bambito, uma estrusada muito boa Estou usando a papa para filhotes, lá para os 25 dias eu vou estar tirando do ninho para criar na papinha Também estou fornecendo a estrusada da Cantoria, estrusada muito boa Estou fornecendo beterraba, couve e cenoura E também estou fornecendo a mistura de sementes Eu também forneci o avitrinher no período de postura para estar fortalecendo os embriões E bora dar uma olhada nos filhotes Estão bem saudáveis, tem que estar mantendo o ninho sempre limpo Olha para aí como estão bonitinhas Tchau, tchau